Bom pessoal, descobriu uma trilha por dentro do mato aqui, que vai dar a volta ali na migração, que tem um retenho ali na frente. Tô indo pro mato aqui, tem uns haitianos que tão vindo atrás de mim, eu acho. Atrás aí, ó. Já avisei eles que não dava pra passar ali, que tá regressando. Outros caras me avisaram que tava regressando. Só que eles não quiseram vir por aqui. Eu peguei e vim, mano. Eu decorei no Google Maps aqui, na falta de satélite. Dá pra ver a entrada e a saída dessa trilha. O meio não dá pra ver pelo Google Maps. Mas é isso aí. Vamos tocar aqui. Esse passarinho preto aqui, ó. Tem anu aqui, tá vendo? Anu igual tem lá no Mato Grosso, tem aqui também. No Mato Grosso, no Guiais. Aqui tem também. E tem um que é parecido com anu, mas o bico dele é reto. Meio tipo uma pinça, sabe? Bom, acho que os haitianos se perderam de mim. Ainda bem que eles são muitos. Eles brigam por qualquer coisa. Eles não sabem falar baixo, mano. Tem uma gritaria do caralho. Esse aí. Parece que tem uma poncha ali. Onde tem bambu, tem cobra. Isso que é foda. Bambu atravessado aqui, mas dá pra passar. Tem que ser esperto, porque onde tem bambu, tem cobra. Cobra e escorpião. Um cobertor aqui. Garrafa de água. O tipo de sinal. Dá pra você ver que passou gente há pouco tempo, assim. Menos de um ano. Uma garrafa de Coca-Cola ali. Eu tô escutando barulho da carreteira, já. Eu vou pegar essa saída aqui da esquerda. Que isso é mais pra frente. Quanto mais pra frente eu sair, melhor. Apesar que os dois... Não. Acho que os dois não saem no mesmo lugar, não. Tem que atravessar um curso d'água. Ali, tem uma ponte vizinha de bambu. Mano, aqui tem uns calangos grandes, velho. Nossa senhora. Os calangos daqui são muito grandes. São grandes. Eu não quero cair pra mandar o celular que você entra. Você manda o celular que eu tô escondido. Dá um pé molhado. Você viu que tá pegado a molhada ali, ó. Tem menos de uma hora que passou gente aqui. Vocês não queriam vídeo da viagem? A meia. Opa. Mais roupa. Essas coisas aqui devem estar aqui há mais de três meses, já. Saída pra direita. Vamos ver. Consegue por aqui. Carrepeira tá naquela direção. Não quero ir por aqui não, porque aqui o caminho é muito largo. Muito fácil de ver. Pelo mato mesmo. Tô vendo o caminho passando lá. Na carreteira lá na frente. Aqui pra esquerda. Quanto mais tempo eu puder ficar dentro do mato, melhor. Dá pra ver os carros na hora, tá vendo? Vamos lá se passando lá. Não, tô no suador do caralho, velho. Tô derretendo aqui dentro. É muito quente, velho. Por que pariu? A migração tá pra lá, sim, ó. Esse filha da puta aqui me sacaram 200 pesos ontem. Já tô na beira da carreteira, já vou sair. Pessoal, pra quem tava querendo vídeo aí da viagem. Daqui pra frente vai ser assim. Com bicicleta eu tô sem. Eu tava com bicicleta empurrando. Mas eu vou fazer isso. Tamo junto, pessoal. Outra coisa importante. Eu vou precisar de um sponsor lá nos Estados Unidos. Quem puder aí ser meu sponsor aí nos Estados Unidos já vai ajudar bastante. Uma pessoa que tinha falado assim que ia me ajudar com isso e tal. Mandei mensagem pra essa pessoa. Tem três dias a pessoa não me responde. Eu não vou mandar mais, beleza? Não é a primeira vez que eu escuto essa conversa. Que não, que eu vou arrumar um visto pra você. Não, que eu vou arrumar um treco pra você. Se for pra falar e não me dar direção, não precisa falar, cara. Fica de boa aí. Eu não sei se a pessoa fala isso por questão de ego, pra falar que é o fodão, que não sei o quê. Cara, eu não sei qual é o motivo da pessoa fazer isso, mas não precisa fazer, beleza? Quem tiver assim de me ajudar, me chama no Telegram aí. Arroba Libes Fronteiras no Telegram, beleza? A gente vai trocar ideia. Se for pra falar que vai ajudar, chegar na hora dá pra trás. Você fica quieto, é um favor que eu tô fazendo. Agora se for pra ajudar, demorou, beleza? Tamo junto. É, pessoal. Meus níveis de paranoia subiram 200%. Eu acho que eu não vou lá pegar a bicicleta. Tô achando que isso aí pode ser uma armadilha pra me deixar descido de novo. Eles vão ficar nessa palhaçada aí me regressando toda vez. Eu vou direto. Chegando lá perto da migra, eu vou passar por dentro do mato. Como eu fiz aqui naquela hora ali na outra migra. Passar por dentro do mato. Ah, uma coisa. O migro deu uma dica muito massa. Tá vendo esses buracos aqui, ó? Que tem baixo da pista. Que eles ficam ali. Nessa época do ano não chove. Então é um bom lugar pra dormir. Entrar pra dentro lá e dormir de boa. Vou fazer assim. Eu vou seguir a pé por enquanto, galera. Claro que eu achar uma outra cidade grande aí. Ver se eu compro uma bicicleta. Vou precisar da ajuda de vocês aí. Porque eu não vou parar ali, não. Não vou parar ali nem fudendo. Pode ser excesso de paranoia. Eu sou paranoico pra caramba. Alguma coisa. Tipo assim, tem coisa que eu... Que eu livo até de boa. Mas se bater a desconfiança... Menor que seja a desconfiança... Eu abandono de uma vez, mano. Então eu vou abandonar de uma vez essa ideia de ir lá buscar bicicleta. Sinto muito aí. Mas assim, ó. É, perdi, né, cara? Perdi. Se eles me regressarem... De novo. É mais 50 quilômetros pra trás, entendeu? Eu perco 100 quilômetros. Não dá não, velho. Não dá pra perder... Não dá pra perder chão aqui não. São 2.600 quilômetros. Da fronteira até a entrada dos Estados Unidos. Já perdi 50. Então aumentou. Pra 2.650. Se eu perder mais 50, aumento pra 2.700. Vai virar 3.000 km essa porra, mano. Então eu vou fazer assim, beleza? Sinto muito aí por quem tem apego à bicicleta. Eu não tenho. Tem apego pelo dinheiro que eu gastei nela. Isso sim. Mas pela bicicleta não. Porque o dinheiro dela ia me fazer falta agora. Mas... Se eu soubesse que eu ia... Vim até aqui e perder ela, eu não tinha nem comprado. Mas é aquilo, né? Não tem como saber. Vamos seguindo aí, pessoal. O meu Paraná está aumentando... 100% a cada 10 passos, velho. O Paraná é culpa caralho com esse negócio. Não quero ser pego de novo, não. Tamo junto. Vamos aí. Não sei se eu vou passar lá pra pegar a bicicleta. Eu tô achando que pode ser outra armadilha. Pra os caras me sacarem mais dinheiro, entendeu? Pode ser uma armadilha. Foda, mano. Não é que eu não gosto. Graças. Eu não gosto de ficar neurótico. Porque assim... Eu fico muito neurótico. Se eu ficar paranoico. Eu fico num nível de paranoia gigantesco, mano. Quem me conhece aí sabe. Se me bater uma paranoia, puta que pariu, mano. Começo a desconfiar até da minha própria sombra, velho. Mas acho que não vai dar nada, não. Vambora. Não sei se eu passo lá pra pegar a bicicleta. Se eu vou andando no cabreiro pra caralho. Lembrando. Lembrando. Deixando extremamente claro. Ninguém me deve nada, beleza? Ninguém me deve absolutamente nada. A pessoa falou o que ia fazer. Eu contei com isso. Chamei a pessoa uns três dias atrás. Não me responde mais. Se quiser, dá até pra gente conversar alguma coisa aí. A hora que eu estiver aí nos Estados Unidos. Eu dou um jeito aí pra resolver qualquer pendência que tenha. Mas é isso. Ninguém me deve nada. Eu entendo isso perfeitamente. Mas se for pra falar e não fazer, é melhor não falar. Entendeu? Se for pra ajudar, tamo junto. Eu não vou doxar a pessoa. Porque quem é, sabe quem é. Eu acho que até acompanha aqui os vídeos. Mas três dias dá tempo, né? Por mais eu falo que a pessoa chegue. Três dias dá tempo. O pessoal vê a mensagem e pelo menos falar não. Mas é isso. Vambora. Fala pessoal, aqui é o Renato. Você que tá procurando produto Apple e não sabe onde encontrar, aqui na ABC Stories tem todos os produtos lacrados com um ano de garantia. Clica aqui pra receber mais as informações. Eu vou chamar o doxa-lil. Tchau. 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 E aí 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 E aí